Olha lá, você tá no seu caminho de campeão, seguindo as lives do Super. Quando você chegar nesse nível aí é porque você aprendeu os ensinamentos, ó. Chegou a profana. Você é Yashodara? Fudeu. Yashodara. Agora, Cidarda. Ó. Venha comigo. Ai, nossa. Nossa, mas elas são muito gatinhas, Xanão. Eu não resistiria. Eu sei, por isso que você tá nessa merda de vida. Por isso você tem que aprender com o Buda. Olha lá, lançando o feitiço, ó. Os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. A verdadeira felicidade não está nos prazeres. Demônio. Vocês são as filhas de Mara. Fudeu. Mostraram o seu verdadeiro rosto, ó. Mesmo em vocês. Quando a Sucubus encontra o campeão é assim, ó. Ela mostra a sua forma verdadeira. Deve haver a luz dos anjos. No entanto, esqueceram-se disso. São dominadas pelos desejos e praticam o mal. E é por isso que sofrem no inferno. Se querem ser belas como anjos... Sejam belas no coração. E foi assim que a Jaque seduziu o Xandão... Seu cu! Para, Xandão. Já já tá batendo uma para o desenho. Não, não. Sem carnão. Essa batido vem... Obrigado.